Olá, na sua tela, imagens do lançamento do programa Tote um Parque. Cidadãos comuns e empresas vão poder ajudar na preservação da floresta amazônica. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Agilidade na compra de vacinas. Decisão da Anvisa vai facilitar a importação de doses contra a Covid-19. Mais perto das Forças Armadas. O Ministério da Defesa amplia centro de comunicação para dar transparência aos assuntos que interessam à população. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia está no ar. São oito horas. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Uma decisão da Anvisa vai facilitar a importação de vacinas contra a Covid-19. As doses adquiridas pelo Brasil por meio do consórcio COVAX Facility não vão precisar de registro e autorização emergencial para entrarem no país. A decisão de dispensa do registro e da autorização de uso emergencial foi da diretoria colegiada da Anvisa, por unanimidade, em reunião online nesta terça-feira. A medida vai facilitar a importação dos imunizantes adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio do mecanismo COVAX Facility e vai permitir o desembaraço aduaneiro e a entrada da vacina no país em até 48 horas. Uma pandemia aqui neste país, com tristeza e pesar, já levou mais de 200 mil vidas. Mais de 200 mil vidas. Isso é motivo mais do que suficiente para que todos aqueles que têm atuação direta ou indireta o façam da melhor e mais rápida maneira possível. O sofrimento da nossa população. Porque hoje não mais importa quem tem ou quem não tem COVID-19. Nós temos uma rede pública e particular de saúde sobrecarregada e seguramente muitos daqueles que não têm sintomas de COVID-19 enfrentam uma dificuldade tremenda de ter acesso a um alívio da dor. O Brasil é um dos países que integram a COVAX Facility, uma aliança global promovida no âmbito da Organização Mundial da Saúde. O objetivo é fomentar o desenvolvimento e a produção de imunizantes contra a COVID-19 e permitir o acesso justo e igualitário às nações. E ainda falando sobre vacinas, cerca de 51% da população indígena já recebeu a primeira dose contra a COVID-19, o que representa mais de 200 mil índios. O Ministério da Saúde enviou 907 mil doses de imunizantes que estão sendo distribuídas para 34 distritos indígenas. Os estados e o Distrito Federal podem solicitar ao governo federal ações extras para o enfrentamento à pandemia. A medida publicada no Diário Oficial prevê que os governadores que precisarem podem solicitar apoio logístico, recursos humanos e materiais. O governo federal fortaleceu a política nacional de busca de pessoas desaparecidas com um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que criou o Comitê Gestor com representantes de diversas áreas. Ao vivo, Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, esse decreto determina a implementação do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas com a cooperação dos estados. E por meio desse banco, ele terá livre acesso à internet. Será possível encontrar informações sobre as características físicas dos desaparecidos e outros dados. Jair Bolsonaro falou sobre isso no Instagram e disse que no Brasil são mais de 10 mil pessoas desaparecidas por ano. Quanto ao Comitê Gestor, ele será formado por representantes da sociedade civil e de quatro ministérios. Cidadania, Saúde, Mulher, Família e Direitos Humanos e Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. É a primeira vez em que fazemos uma política sistêmica organizada para a prevenção e descoberta dos casos de desaparecimento. Haverá um cadastro único de âmbito nacional, onde nós, no Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, atuaremos de forma coordenada. Em primeiro lugar, comunicando aos órgãos de segurança pública sobre os casos de desaparecimento, nós emitiremos sinais de alerta para os policiais daquela região com a identificação das pessoas desaparecidas. Ou seja, teremos uma resposta mais rápida na descoberta de onde estão essas pessoas, trazendo-as de volta em segurança para a sua família, para a sua localidade. As Forças Armadas mais perto da população. O Ministério da Defesa ampliou o Centro de Comunicação para aproximar a sociedade das atividades realizadas pelos militares. Combate às queimadas e ao desmatamento ilegal, transporte de oxigênio a Manaus e vacinação de pessoas são algumas das ações realizadas pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa nos últimos meses. Para aproximar ainda mais a sociedade dessas e de outras ações da área, o Centro de Comunicação Social da Defesa foi ampliado. A capilaridade que as Forças Armadas têm, isso aí faz com que o nosso trabalho seja conhecido pela população brasileira. Mas é lógico que as mídias sociais, com o contato melhor com a imprensa, ajuda a divulgar o nosso trabalho que ele é constante, 24 horas por dia, 7 dias da semana. O interesse pelos assuntos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas vem crescendo nos últimos anos. Em 2017, 83 pedidos formais da imprensa foram recebidos aqui. Três anos depois, em 2020, essa demanda ultrapassou os 1.200 pedidos formais. Os temas mais demandados, naturalmente, foram as nossas operações conjuntas. Então, basicamente, é a Operação Covid-19, que é o combate à pandemia, onde nós movimentamos diariamente 34 mil militares. E o segundo assunto, que também teve uma grande repercussão, foi a Operação Verde Brasil 2, que é a atuação das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais. Agora, meio ambiente. Foi lançado pelo governo federal o programa Adote um Parque. A partir de agora, pessoas físicas e empresas nacionais ou estrangeiras poderão ajudar financeiramente na preservação da floresta amazônica. O programa foi criado para atrair recursos privados para o monitoramento, a proteção, a prevenção e o combate a incêndios e ao desmatamento, assim como a recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação da Amazônia Legal. Nós desenhamos um modelo no qual o setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, passam a contribuir durante um período de um ano, que poderá ser renovado por igual período por cinco vezes, passam a contribuir com o valor de referência, se for empresa nacional, de R$ 50,00 por hectare por ano. Se for uma empresa estrangeira, 10 euros por hectare por ano. A primeira empresa a participar é a rede de supermercados Carrefour, que vai patrocinar a preservação da reserva do Lago do Cunhã, em Rondônia, com mais de 75 mil hectares. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a parceria. Essa vinda do Carrefour na frente, como a primeira empresa a assinar, a ter esse compromisso conosco, via o nosso empresário Ricardo Salles, é gratificante para nós. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Foram colocados para adoção 63 milhões de hectares. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o programa tem potencial para arrecadar 650 milhões de euros por ano, o que equivale aproximadamente a 4 bilhões 240 milhões de reais. Nós esperamos que empresas nacionais e estrangeiras, pessoas físicas, brasileiros ou estrangeiros, também se voluntariem para nos ajudar. O BNDES vai liberar 1 bilhão de reais para incentivar a produção de biocombustíveis. As empresas que comprovarem a redução da emissão de CO2, as taxas de juros dos financiamentos, vão ser menores. Os impactos ambientais gerados pela emissão dos gases de efeito estufa têm sido uma das preocupações do governo brasileiro. Por isso, o país conta com o RenovaBio, um programa que busca expandir a produção e o uso de biocombustíveis. Dentro do RenovaBio, existe o crédito de descarbonização, uma unidade de medida que vai determinar quanto de gás carbônico deixou de ser emitido. O crédito de descarbonização, o nosso CBIO, é um dos principais instrumentos do RenovaBio. O CBIO é emitido por produtores de biocombustíveis certificados com base em uma nota de eficiência energética ambiental proveniente dessa certificação e também do volume de biocombustíveis comercializados no mercado nacional. Ao todo, neste ano, mais de 6 bilhões de créditos de descarbonização já foram negociados na Bolsa de Valores. Esse número representa 24% da meta para 2021. Ainda dentro da política de redução da emissão de gases, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai liberar um crédito com orçamento no valor de R$ 1 bilhão para estimular a produção de biocombustíveis. As empresas interessadas em obter empréstimos terão até dezembro de 2022 para apresentar projetos. Seu objetivo é conceder empréstimos aos produtores de biocombustíveis para que eles melhorem a sua eficiência energética ambiental na produção dos biocombustíveis. Incentivo que foi comemorado pelos produtores. Ver o Banco de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, fazer uma política com este foco, sem sombra de dúvida, é muito importante para o Brasil. O Brasil agora tem o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA. Ele vai reunir informações técnicas para a atuação do Programa Antártico Brasileiro e facilitar a participação do país em discussões internacionais. São 14 milhões de quilômetros quadrados. É aqui no continente gelado onde estão as maiores reservas de gás natural e 70% da água doce do planeta. E este ano o Brasil completa 40 anos de atividades ininterruptas na Antártica. São quatro décadas dedicadas a pesquisas, como a do projeto Brio Antar, da Universidade de Brasília, que estuda o DNA das plantas que ocorrem na Antártica. Este ano, por causa da pandemia, não houve a tradicional expedição para lá, mas os estudos não pararam, nas universidades, nos laboratórios e centros de pesquisa. Usar o DNA da planta é fundamental para a gente entender a verdadeira natureza dessas plantas, de onde elas vêm, como elas se desenvolvem e por quê. Isso é fundamental para a gente entender como é que a Antártica é colonizada, como é que ela é ocupada pelas plantas. E a contribuição do Brasil para o futuro do continente antártico vai além. O país é um dos 29 membros consultivos do Tratado Antártico. Esse grupo pequeno ajuda a decidir o destino desse continente a partir da ciência em projetos importantes para o planeta. Agora, com a reativação do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA, o protagonismo brasileiro na produção científica é reforçado. O Comitê vai organizar a Comunidade Antártica Nacional de forma a otimizar a participação do Brasil nos fóruns internacionais de pesquisa antártica, além de obter informações e subsídios técnicos para a atuação do Programa Antártico Brasileiro. Vai dar ao país não só o conhecimento melhor a respeito das condições da Antártica, da biodiversidade, do que a gente pode trazer de lá desse conhecimento para ser aplicado, por exemplo, em medicamentos para o câncer, até também o conhecimento da meteorologia, que vai ajudar a agricultura e tantas outras áreas. E uma última informação. Depois de reavaliações e contestações, mais de 22 mil pessoas vão receber hoje parcelas do auxílio emergencial. Os valores liberados somam 21 milhões de reais. Os recursos vão estar disponíveis para transferências, pagamentos e saques. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri